Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Baroni, estamos aqui para falar sobre fundos imobiliários. 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas, compartilhe com os amigos, dê o joinha, assine o canal e lembrando também, tem um cupom disponível aqui, 40% OFF para curso e também assinatura de fundos imobiliários. Vamos lá, 5 perguntas, 5 respostas. Vamos lá, o que acha da estratégia de aportar em um FII de troco, base 10? Olha, eu acho que hoje a grande maioria das carteiras das pessoas, possivelmente, possivelmente pode ter um fundo com base 10. Ter um fundo com esta característica especificamente e apenas para ser um fundo de troco, não acho muito interessante. Agora, se o fundo tiver todo o fundamento e cumprir aí tudo o que você entende que seja favorável para a sua estratégia de investimentos, essa base 10, ela se torna ainda mais favorável para que você possa sempre estar mantendo os seus aportes e aquela reservinha de caixa ali que sobra no finalzinho, você também pode usar. Então, eu gosto da estratégia de você sempre estar mantendo esta alocação, mas que a seleção do fundo não seja exclusivamente por esse motivo. Então, se você escolher um fundo base 10 pela qualidade dele, entendendo que faz parte para compor a sua estratégia de investimentos, ok, não faça isso apenas pelo fato de ser base 10 e ter essa condição de ser um fundo troco. Faça pela qualidade combinada com a base 10, tá certo? Pergunta número 2, vantagens e desvantagens de um fundo monoativo. Olha, há muito tempo eu não recebi essa pergunta aqui, essa dúvida, vamos lá. Fundo monoativo é aquele fundo imobiliário que tem apenas um imóvel, né? Qual que é a grande vantagem? Ele é mais fácil de você estudar, mais fácil de você entender a dinâmica dele, você sabe exatamente qual é o ativo que está lá, você consegue entender bem as receitas, você consegue entender qual é o valor que está sendo praticado por metro quadrado. Normalmente, é um custo mais atrativo ali do ponto de vista de administração e gestão. Então, você escolhe facilmente, é direcional ali a escolha desse fundo. Por outro lado, em desvantagens, você normalmente tem menos liquidez, você tem o risco justamente desse ativo ter algum problema, precisar passar por uma grande reforma, ter um custo muito elevado, o fundo ter um pouco mais de dificuldade de preservar as receitas. Se tiver uma concentração de locatário, você também pode ser mais impactado. É um fundo que, mesmo sendo monotivo, por maior que seja, ele tem uma limitação de crescimento. Então, os fundos monotivos fizeram parte de um contexto histórico. A tendência é que a gente está até vendo alguns movimentos nesse sentido, de você fazer troca de cotas com fundos maiores, e que isso vai naturalmente sendo um movimento de mercado. Mas é bom você perguntar, é bom você perguntar porque o fundo monotivo fez parte da história e nós temos ainda vários, alguns investidores que ainda têm dúvidas sobre esta questão. Então, é bom levantar esse ponto e a gente trazer aqui para vocês. Então, fica elencado algumas dessas vantagens e desvantagens com relação aos fundos monotivos. Seguindo para a pergunta número 3, no momento atual, qual o percentual indicado de distribuição da carteira entre tijolo e papel? Pergunta recorrente, na circunstância atual, o próprio IFIX tem mais ou menos por volta de 45% em fundos de papéis. Então, isso já diz alguma coisa. Se você tiver pouco mais ou pouco menos, você está alinhado com aquilo que é a média do mercado, ou seja, o próprio IFIX. Mas onde eu quero chegar? A resposta passa por algumas questões. A primeira delas é qual é o restante da sua carteira. Se você tem ações também, se você tem ativos em renda fixa, então você tem que olhar um pouco também para aquilo que está fora da sua carteira de fundos imobiliários. Então, se você tem muita renda fixa, muita coisa já fora da sua carteira em ativos mais conservadores, você pode privilegiar um pouco mais os fundos de tijolos. Se você tem menos ativos, você pode talvez privilegiar um pouco mais o fundo de papel. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando você olha para o fundo de tijolo, você está olhando mais para a economia real, você está olhando realmente para o desenvolvimento ali, para o crescimento dos aluguéis, a capacidade de se fazer novas locações, de se comprar e vender imóveis, gerando um ganho de capital importante para o investidor, fazendo uma gestão ativa efetivamente para o investidor. Então, a exposição aos fundos de tijolos te deixa mais próximo à economia real. Os fundos de papéis, eles são indexados, ou a inflação ou a CDI. Então, são ativos que têm um grau de previsibilidade maior a depender da variação desses índices. Então, eu diria para vocês que para a grande maioria, a resposta está em muito mais em qual é o restante da carteira. Na dúvida, ter como referência o IFIX se torna aí uma boa bússola para que você possa equacionar isso melhor. Mas você foi muito pontual. No momento atual, hoje, qual que seria mais importante? Veja que curioso. Os fundos de tijolos, eles tendem a se comportar melhor com baixa de juros. Por outro lado, nós temos aí boa parte dos fundos de recebíveis que são indexados à inflação com um prêmio real também interessante e que tem oportunidades. Então, veja como é curiosa a resposta. Você tem oportunidades dos dois lados. Depende muito da maneira como você está disposto a compor a sua carteira globalmente. Não é uma resposta objetiva, porque de fato ela não tem como sê-la. Porque depende muito dessas condições que você define. Eu falo que todo investidor deve ter a sua tese, a sua estratégia de investimentos. Ele pode, obviamente, olhar para o mercado para tomar as decisões. Mas o mais importante é que ele tenha a base, a tese e a estratégia de investimentos bem definida para que ele possa se manter posicionado diante das coisas que são dinâmicas no mercado. Dois meses atrás, os fundos de tijolos estavam mais descontados. De repente, agora você já começa a ver algumas oportunidades mais em papéis. Então, depende muito de como é que você olha. Então, se você não tiver uma estratégia mais clara, composta globalmente para a sua carteira, sempre essas respostas de curto prazo, elas são difíceis de serem respondidas com plena objetividade. Porque depende de fatores exógenos de cada um de vocês. Está certo? Lembrando também, tem um cupom disponível aqui. 40% off para curso e também assinatura de fundos imobiliários. Pergunta número 4. Estou começando agora. Quero investir somente em FIS, só em FIS para viver de renda. É uma boa? 19 anos é muito cedo ainda você está começando agora. Então, parabéns por estar começando agora. Começar cedo com essa cabeça da renda, ela é importante também. Começar cedo com a cabeça da renda apenas em fundos imobiliários depende muito também de o quanto que você está disposto a avançar nos seus estudos. Eu acho que o mais importante com 19 anos é você conhecer as várias alternativas de investimento. Eu acho que com 19 anos não dá para você ser tão conclusivo assim se você quer somente fundos imobiliários ou somente ações ou somente alguma coisa. Eu acho que é importante você ter um conhecimento mais aprofundado, procurar ampliar um pouquinho os seus estudos para que você possa concluir um pouco mais adiante. Eu acho que é cedo a gente afirmar com muita assertividade de que com 19 anos você já está dizendo que você quer apenas fundos imobiliários. Eu acho que você está em uma idade importante, começando cedo, mas ainda é cedo para ser definitivo qual vai ser a sua única estratégia de investimento. Está certo? Então procure estudar um pouquinho mais para que você componha mais conhecimento. Quinta e última pergunta, com a baixa dos juros, o que se espera dos fundos de recebíveis, valor patrimonial e dividendos? Pergunta interessante, com relação ao valor patrimonial, na grande maioria dos fundos você tem uma marcação com base nas NTNBs. Então se nós estivermos, se a gente ver os juros futuros continuarem caindo, os juros à vista ainda não caíram, mas essa remarcação é feita com base em juros futuros. Se os juros futuros continuarem caindo, você tende a ter uma valorização patrimonial, você tem uma remarcação positiva dos valores patrimoniais. Se os juros pararem de cair ou subirem por algum outro motivo, futuros, juros futuros você pode ter uma baixa. Então essa é a questão comportamental do valor patrimonial. Já com relação aos dividendos, se os juros caírem, você tem fundos que têm uma indexação a CDI, fundos indexados a IPCA, uns tem um pouco mais de IPCA do que CDI, outros mais CDI do que IPCA, enfim. Você tem um cardápio grande aí para você olhar. Mas se os juros caírem, a tendência é que aqueles fundos que têm uma indexação ao CDI, eles sintam o rendimento. Mas isso não quer dizer que seja ruim, porque você também está tendo os ativos livres de risco, os ativos que negociam, que estão disponíveis para que você possa investir no CDI, também pagando menos. Então, consequentemente, aquele fundo é indexado. Ele vai continuar tendo aquele prêmio, mas agora com o rendimento nominal por cota inferior. Mas isso não é ruim. Os fundos que têm mais inflação, você tem que olhar mais o comportamento dela. Ela veio de uma inflação muito alta nos últimos 12 meses acumulado, e hoje ela está em um valor bem mais baixo. Talvez ela feche o ano, o que tudo parece, feche o ano um pouco mais acima do que a gente está vendo agora. Então, você tem que acompanhar essa dinâmica também. A tendência é que os fundos de inflação não tenham já muita mudança, porque aquilo que já tinha que mudar já basicamente se ajustou. Então, a leitura que eu tenho é que os fundos de inflação, eles não vão ter uma mudança tão significativa assim, justamente porque a gente já viu esse movimento da inflação. Os juros devem começar a se movimentar, mas também não é um movimento rápido. Mesmo que os juros comecem a cair no segundo semestre, é uma queda lenta e gradual. Então, eu diria para você que com a baixa de juros, o valor patrimonial tende a ir corrigindo um pouquinho mais para cima, e os dividendos tendem a se ajustar um pouquinho para baixo. Mas tanto o valor patrimonial quanto os dividendos, eu não vejo um movimento muito fora daquilo que a gente já está, mais ou menos, ali... Está feito uma leitura dos próximos passos da inflação e dos juros. A gente já, mais ou menos, já tem uma dimensão do que pode se desenhar para os próximos seis meses. Então, não vejo mudanças significativas, não. Acho que está dentro do esperado. Está certo? De novo, é difícil sempre falar de futuro. Vocês fizeram algumas perguntas aqui que envolvem um pouco de futuro. Então, eu sempre gosto de colocar as coisas dessa maneira para que você entenda que o mais importante para o investidor é ter essa tese, essa estratégia de investimentos bem moldada para que, à medida que você tenha os eventos futuros acontecendo, a sua carteira esteja bem preparada para absorver naturalmente as questões que vão se desdobrando, tanto de juros, inflação, novas locações, eventuais vacâncias, revisionais, compras e vendas de imóveis. Então, se você tem uma carteira que está bem preparada para estas opcionalidades que tem dentro do mercado naturalmente, eu entendo que você estará exposto à economia real através dos fundos imobiliários. Está certo? Mais uma vez, quero lembrar a todos vocês, nosso cupom aqui, 40% OFF, para o curso e também para a assinatura de fundos imobiliários. Aproveite. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho